Boa tarde pra você de casa, hoje é 20 de março, data que marca o início do outono, a estação que ainda tem possibilidade de chuvas, mas temperaturas mais amenas. Daqui a pouco, todos os detalhes à previsão do tempo. E ainda, vamos mostrar que a chuva voltou a castigar algumas cidades da região. No litoral norte, Caraguatatuba registrou mais deslizamentos de terra. E também, Taubaté se mobiliza na prevenção contra a gripe. Só este ano, três pessoas morreram na cidade. Tudo isso, a partir de agora, no Bande Cidade, primeira edição. E a chuva dos últimos dias gerou transtornos novamente em Caraguatatuba. Mais casas foram interditadas e a Defesa Civil não descarta a possibilidade de retirar mais pessoas de imóveis em áreas de risco. Quinze famílias estão desabrigadas. O município continua em situação de emergência. Por telefone, a repórter Sandra Riva tem mais informações. O trabalho da Defesa Civil de Caraguatatuba continua na cidade depois das chuvas que foram registradas neste fim de semana, já com a remoção de mais sete famílias para os abrigos. Ao meu lado está aqui o coordenador da Defesa Civil e também vice-prefeito, o capitão Campos Júlio. Explica pra gente, capitão, como é que faz um balanço pra gente nesse fim de semana. O que aconteceu? Choveu bastante? Aumentaram as áreas de risco ou não? E como é que é a situação das famílias? Choveu bastante durante o final de semana. E nós, mesmo com o tempo melhorado, a gente precisa continuar removendo preventivamente as famílias. Por isso, é um trabalho muito difícil. Porque você tem que convencer as pessoas a deixarem as suas casas que estão em risco iminente. A gente tem que convencê-las a sair. Nós oferecemos o abrigo. Eles podem ir para outras casas também. Mas o importante é que as pessoas não permaneçam nas áreas de risco. Porque mesmo parando de chover, a água continua se movimentando no solo. E pode acontecer novos escorregamentos. Então, por essa razão, é que a gente tem toda essa preocupação de ir preventivamente para as áreas de risco. Nossa equipe é composta não só por técnicos da defesa civil, mas também por profissionais da área da saúde, profissionais da área do serviço social, profissionais da área de obras. Inclusive, estão indo também os policiais militares acompanhando. Ou seja, é uma equipe razoável. Inclusive, vai um micro-ônibus junto. Porque se a pessoa fizer a menção de sair, nós oferecemos, inclusive, micro-ônibus na hora para ela sair dali. Vice-prefeita de Caraguatatuba, coordenador da defesa civil, falando com a gente. Então, a gente agora, a nossa equipe, vai acompanhar os trabalhos da defesa civil das áreas de risco. Lembrando que foram 130 milímetros de chuva neste fim de semana. A previsão é que essa chuva dê uma amenizada nos próximos dias. Mas, mesmo assim, há risco para a população. E a gente traz todas as informações na programação e no Bande Cidade. Obrigado, Sandra. Reportagem completa no Bande Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. E quem quiser contribuir com doações para os moradores de Caraguatatuba, pode levar colchões, material de limpeza, de higiene pessoal, alimentos e água até o Fundo Social de Solidariedade, que fica na rua Jorge Burian, nº 10, no Jardim Jaqueira, pertinho da rodoviária. E mais problemas no litoral. Em São Sebastião, uma árvore caiu ontem em decorrência da chuva e atingiu uma casa no bairro Boiçucanga. Segundo a defesa civil, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Porém, os moradores tiveram que deixar o imóvel e foram levados para a casa de parentes. Em Ilha Bela, três casas desabaram nas praias do Itaguaçu e Pacuíba. Em uma das ocorrências, um funcionário da prefeitura ficou ferido no momento em que retirava a família do local. Ele foi socorrido e passa bem. Em outro ponto, ocorreu um desmoronamento de pedras. Como a gente pode ver aí, foi no Morro dos Barreiros. A avenida Leonardo Reale chegou a ficar bloqueada no final de semana. Funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Municipais foram até o local, constataram irregularidades no terreno e, em breve, será feita uma obra para contenção da área. A via foi sinalizada e funciona neste momento em meia pista. Por telefone, a Defesa Civil disse que 11 famílias estão desabrigadas e foram encaminhadas para uma escola no Saco da Capela. Houve registro também de 22 quedas de árvores. A seguir, vamos falar novamente de chuva e mostrar qual a influência da lua cheia na maré alta. É o fenômeno que pegou as autoridades de surpresa no litoral norte e resultou em mais alagamentos. Já já tem especialista em Física e Astronomia explicando a combinação desses fatores e ainda a previsão do tempo. Voltamos em instantes, agora uma da tarde.